É triste, e depois eu acho que as crianças, a minha filha que é criativa, e uma vez estava, ah, mas vou escrever sobre o quê? E ela joga basquete. E tinha recebido uma bola de basquete nova. Eu disse, então escreve sobre a tua bola de basquete. E ela teve aquele misto de euforia, uou, isso é giro. E depois ler isso, não, turma, vão achar que eu sou maluquinha, que vai escrever a bola de basquete. Eu disse, então, mas já imaginaste, a bola de basquete veio da loja, chegou cá à casa, tu agarraste a primeira vez, o que é que ela sentiu quando tu... E ela estava ali no mix, isso é giro, mas como é que os outros, que não são, não têm esta cabeça assim, vão olhar para mim, vou ficar tipo a maluquinha que está a pôr a bola de basquete a conversar, não é? E a bola de basquete, 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 E aí